Como o tema proposto foi Euclides da Cunha, vivo ou morto, eu vou falar um pouco, não só sobre a obra, mas também sobre as múltiplas facetas da personalidade de Euclides e da atuação que ele teve na sua, afinal, curta vida. Começo pelo percurso, pela formação, e eu gostaria que vocês tivessem em mente que ele foi contemporâneo de Machado de Assis, a gente não pensa nisso, o Machado de Assis parece muito mais antigo do que Euclides, e realmente o que acontece é que o Machado de Assis, eles morreram praticamente no mesmo ano, o Machado de Assis em 908 e ele em 909, ou seja, o Machado de Assis morreu velho e o Euclides morreu moço, tem essa diferença. E eles eram companheiros, ou como é que chama, confrades na Academia Brasileira de Letras, e tem correspondência trocada entre eles e tal, eles se davam, eles conviviam um com o outro. No entanto, o que eles escreviam era tão diferente, tão extremadamente diferente, que praticamente não tem nada em comum entre o que um escrevia e o que o outro escrevia. Eu estou tentando situar um pouco o Euclides, quer dizer, Machado de Assis estava vivo, escrevendo suas melhores coisas, que são as coisas da maturidade. O naturalismo estava, já tinha dado seus melhores frutos, inclusive o sertões é um desses melhores frutos do naturalismo. E o modernismo ainda estava no horizonte. O Lima Barreto era o outro grande escritor, do período, são considerados os dois grandes escritores, o Euclides e o Lima Barreto, que é um realista tardio, meio da escola do Machado de Assis, enquanto que o modernismo está lá no horizonte, vai chegar em 1922, fazendo enorme barulho, mas ainda não tem nenhum sinal disso quando o Euclides está trabalhando, está escrevendo, está publicando. Bom, vocês sabem que se colocam Euclides e Lima Barreto sob o rótulo do pré-modernismo, mas é um rótulo, não passa de um rótulo, porque até hoje a gente não sabe muito bem como classificar aquilo que ficou nesse entre-lugar indefinido entre o fim do naturalismo e o começo do modernismo. Sendo que são dois escritores também nos antípodas, o Lima Barreto e o Euclides da Cunha, mas os dois nossos maiores representantes do pré-modernismo. Bom, quando chegar o modernismo, então vai ser um desastre para o Euclides da Cunha, que ele vai ser rejeitado em bloco. Quer dizer, os modernistas não gostam do Euclides da Cunha, atacam o Euclides da Cunha de tudo quanto é jeito. Vejam bem, retórica do excesso, registro grandíloco, tom altíssono, tudo isso é avesso ao espírito modernista, ao espírito coloquial, brincalhão, experimental, etc., do modernismo. A preocupação do Euclides com a língua cassista, ele lia os clássicos portugueses, de que ele era fã, enquanto no modernismo o Mário de Andrade vai ameaçar todo mundo com a sua gramatiquinha da fala brasileira. No entanto, mal sabiam os modernistas que em Euclides eles contavam com um precursor, com um abridor de caminhos, mais exatamente. No que diz respeito à questão da língua também, que era o cavalo de batalha dos modernistas contra ele. Quando você estuda as sucessivas e numerosíssimas emendas a que ele submeteu a todas as edições dos sertões até sua morte, você percebe que ele está brasileirando o discurso tão castiço, porque as emendas que ele faz, eu tenho a impressão que até era o ouvido dele que ia ditando isso, e não sua vontade, escribende, vamos dizer assim. Ele vai, a prosódia brasileira vai ganhando da ortoépia, que é portuguesa, e ele vai modificando, fazendo essas emendas no sentido de mudar a sintaxe, que fica mais brasileira, e principalmente a colocação de pronomes, que aí a mudança é realmente radical. Ele vai devagar, tirando os pronomes da sua posição em clítica e colocando na posição proclítica, que é característica da fala brasileira. Isso é uma coisa curiosíssima. Eu tenho a impressão que ele não sabia que ele estava fazendo isso. Era o ouvido dele que comandava as emendas que ele estava fazendo nesse sentido. Bom, só que isso quanto à forma. Agora, quanto ao conteúdo, Euclides vai dar continuidade a algumas das preocupações, vai ter continuidade a algumas preocupações, que são, que os modernistas vão ter também, as preocupações com os interiores do país e com a macaciação europeia no litoral. Ainda, eles vão partilhar com Euclides a especificidade das condições históricas do país, porque o que Euclides faz nos sertões, não só nos sertões, na obra toda dele, é um mapeamento dos temas que se tornariam centrais na produção intelectual e artística do século XX, começando com o modernismo. Vejam bem, quais são os temas dele? O negro, o índio, os pobres, os sertanejos, a condição colonizada, a religiosidade popular, as insurreições, o subdesenvolvimento e a dependência. Sendo que essas duas últimas palavras não existiam no tempo dele, evidentemente. Então, é nesse mapeamento dos temas que ficam suas raízes não só o modernismo, mas também o romance regionalista de 30 e depois o nascimento das ciências sociais na década de 40. Bom, muitas dessas preocupações a que eu me referi não eram exclusivas de Euclides, evidentemente, mas eram comuns as elites ilustradas nas quais ele se integrava e a partir das quais ele vai escrever Os Sertões. Várias delas ele até aprendeu na escola, porque ele estudou na escola militar, que era uma escola de vanguarda, feita, concebida segundo os moldes do ensino da Revolução Francesa e que tinha sido transplantada para o Brasil em circunstâncias absolutamente, vamos dizer, quase que surrealistas. Não tinha cabimento você pegar gente que ia fazer carreira militar e ficar ensinando a Revolução Francesa, que era o que eles iam querer fazer depois, e de fato fizeram. Quer dizer, realmente, eles iam criar problemas, os alunos das escolas militares iam criar um problema atrás do outro para a sociedade brasileira, porque eles iam se aliar a tudo o que havia de mais revolucionário na sociedade, como eles aprendiam na escola, embora a escola não se desse conta disso. O que Euclides estudou na escola militar, o diploma que ele fez, foi o de engenheiro militar, que era o grau mais alto dos diplomas que a escola militar concedia. ele não vai se dar muito bem no exército. Cedo, acho que aos 30 anos, ele deixa o exército para sempre, ele se reforma, não é? Porque ele não cabia dentro do exército, evidentemente. Ele vai se profissionalizar como engenheiro civil, e não como engenheiro militar. O prestígio, essa escola era, de longe, a melhor escola do Brasil. O prestígio que ela tinha era uma coisa tão grande que governadores, ministros e tal, continuavam a dar aula nela enquanto eram governadores e ministros. Vejam só, Duque de Caxias, os dois primeiros presidentes da República, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixe, todos esses alunos. André Rebouças, que foi um grande engenheiro e professor de engenharia. Pereira Passos, responsável pela urbanização do Rio de Janeiro. Benjamin Constant, que deve ser sempre lembrado, que foi ministro da Guerra, o primeiro ministro da Guerra da República e ministro da Educação também. Autor da primeira reforma de ensino republicana. E eu mesmo não posso deixar de mencionar o Cândido Mariano Rondon, idealizador do indigenismo brasileiro, que fundou o primeiro serviço de proteção ao índio, a que se dedicou durante toda a vida, depois de ter sido colega de turma de Euclides da Cunha. Quer dizer, você nota um ar de família e um empenho em conhecer o país e fazer coisas pelo país, que era o que eles aprendiam na escola. Benjamin Constant, por exemplo, que era um líder em contexto dos alunos, ele pregava que o soldado deveria ser, antes de tudo, um cidadão armado, como era na Revolução Francesca, e que tinha uma missão, ao mesmo tempo, civilizatória, humanitária e moral. Esses princípios, mais tarde, vieram a se institucionalizar na reforma Benjamin Constant da escola militar, em 1900. Ele foi autor de uma grande reforma republicana da escola militar. Ora, essa concepção do cidadão armado era uma concepção inventada pela Revolução Francesa. Só que era ao contrário. Quer dizer, os cidadãos é que se tinham armado para propagar os ideais revolucionários pelo mundo, para civilizar o mundo ainda oprimido pelo antigo regime. E não, ao contrário do que estava fazendo a escola militar, militarizando esse processo. Está certo? Então, aqui no Brasil seria o seguinte, os soldados, em vez do cidadão se tornarem, o cidadão se armarem para defender a Revolução, era o contrário, era os cidadãos que aprendiam na escola, os soldados que aprendiam na escola, que eles deviam sair da escola para fazer a Revolução. É uma, vai dar muito equívoco, vai dar muito problema pelo resto da nossa história. Bom, uma, provavelmente, a maior contribuição de Euclides da Cunha é a revelação da verdade sobre a Guerra de Canudos, que está inteiramente imbricada nessa concepção, nessa cabeça feita pela Revolução Francesa na escola militar. Não só dele, de todo o oficialato que foi para lá. Vocês sabem como é que começou a Guerra de Canudos? Havia um bando itinerante de crentes liderados por Antônio Conselheiro, em seguida a uma série das mais graves secas que já houve na história do Brasil, na história do Nordeste em particular, e essas secas retiravam os sitiantes da terra e os tornavam, de sitiantes eles passavam retirando e ficavam viajando, andando de lá para cá pelo sertão durante muito tempo. Esses bandos eram engrossados também pelos escravos libertos de 89 que estavam vagueando pelo Brasil sem encontrar acomodação. Esse bando então que andou durante mais ou menos quase um quarto de século, foi mais de 20 anos pelo sertão do Nordeste, dos estados do Nordeste, acabou depois de perseguido. No começo o bando não era perseguido, mas como o bando foi engrossando e às vezes houve alguns incidentes, eles acabaram sendo perseguidos e se refugiaram, eles não enfrentaram a perseguição, eles se retiraram, bateram em retirada e se refugiaram no alto de umas serras no fundo do sertão da Bahia. É bom lembrar que eles se declaravam monarquistas e rejeitavam a República. A princípio pequenos contingentes de tropas foram enviados contra eles, mas as coisas foram aumentando e quando eles derrotaram a terceira expedição, o alarma geral no Brasil foi grande, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo praticamente não existia nessa época, tudo, o Rio de Janeiro era a corte e seria a capital do país até 1960. O Rio tinha uma população maior que a de São Paulo nessa época e todas as instituições importantes eram lá que sediavam. Bom, aí então, foi quando essa coisa passou a ser, o episódio passou a ser manipulado em escala nacional. antes era só em escala local, era briga de governador com vice-governador, de deputado de um partido com deputado de outro partido, um queria que mandasse a polícia, outro queria que mandasse o exército e tudo isso era paroquial, mas com a derrota da terceira expedição e a morte por tiro do comandante, que era o coronel Moreira César, deu início à grande manipulação nacional da Guerra de Canudos. então foi convocada, passou-se, bom, com a notícia, parece mentira, mas com a notícia da derrota da terceira expedição lá da Bahia, quatro, a Turba depredou quatro jornais no Rio de Janeiro, aliás, três no Rio de Janeiro e um em São Paulo, jornais monarquistas que subsistiam. E linchou o dono de um desses jornais na rua. imediatamente os partidos políticos e os políticos pessoalmente se apoderaram do incidente e passaram a aumentá-lo utilizando a mídia como veículo. Precisa lembrar que só tinha jornal nesse tempo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. A mídia soberana e hegemônica era o jornal. E os jornais, então, deitaram e rolaram porque fizeram de tudo. divulgaram cartas falsas, inventaram conspirações internacionais e todo mundo acreditava, o país inteiro, pelo menos a opinião que lia jornal, que era ilustrada, passou a acreditar que sim, que havia uma conspiração que tinha sede em Nova Iorque, Paris e Buenos Aires, uma conspiração estrangeira para invadir o Brasil e restaurar a monarquia. Esse era o ponto de briga. Como eles eram vagamente antirrepublicanos, criou-se essa lenda de que Dom Pedro ia voltar, montado nas costas de Antônio Conselheiro, provavelmente. O curioso nisso tudo é que havia alguns monarquistas remanescentes, como, por exemplo, Eduardo Prado, Afonso Arinos, etc. E eles disseram o tempo todo que os canudenses não eram monarquistas. eles sabiam que não eram os monarquistas, eram eles, está certo? E depois, assim como, assim como depois, à medida que a coisa se desenvolve, você vai ver que o que havia por trás de tudo era o medo de um retrocesso, quer dizer, essa gente era ignorante, analfabeta, católica, na hora que o positivismo imperava, representava, então, o Brasil que se queria reprimir, que se queria destruir, para que o progresso se instalasse. Ora, os monarquistas sabiam que eles não eram monarquistas também. Os monarquistas no Brasil eram todos ricos, nobres, brancos e moravam em Paris. Era isso que era ser monarquista. Imagina se tinha alguma coisa que ver com a greia do Antônio Conselheiro. Bom, então, criou-se um estado de guerra artificial no país e se convocou a toque de caixa à quarta expedição que teria tropas do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí e levou para lá um contingente enorme do exército brasileiro, vinte e poucos canhões, inclusive. Bom, enfim, e foi aí que o Euclides botou, meteu sua colher torta, ele escreveu dois artigos no estado de São Paulo dando palpite sobre a guerra de Canudos. Eles chamavam A Nossa Vendéia, os dois artigos. Em seguida, hoje se sabe direito como a coisa foi feita, ele pediu ao Júlio Mesquita que mandasse um telegrama para o Prudente de Moraes, presidente da república, pedindo para ele um lugar no estado maior do Marechal Machado Bittencourt, ministro da guerra, que se aprestava para ir para Canudos. E conseguiu. E foi assim que ele embarcou, como repórter do estado de São Paulo para fazer a cobertura da guerra e como adido do estado maior do Marechal Bittencourt. E dessa missão, então, resultou a publicação de uma série de reportagens que ele foi mandando de lá e depois ele nunca republicou essas reportagens, elas ficaram nas páginas dos jornais muitas décadas depois é que foram reunidas em livro. Mas é dessas reportagens, nessas reportagens que está o Embrião dos Sertões. Quer dizer, os Sertões é outra coisa, virou uma grande obra de arte literária enciclopédica, mas ela saiu, na verdade, ela saiu daquelas poucas e parcas reportagens que o Euclides fez. A insurreção dos conselheiristas seria liquidada no dia 5 de outubro de 97. No momento em que ela é liquidada, a opinião pública sofre uma reviravolta e todo mundo fica a favor dos conselheiristas, o que é pelo menos sinistro, não é? Quer dizer, se diz assim, bom, antes ninguém estava a favor dele, na hora em que eles acabam, que eles estão exterminados, aí todo mundo fica a favor, não é uma coisa, não é bom sinal, vamos dizer assim. Bom, não tinha, descobriram que não havia conspiração monarquista internacional nenhuma, não é? E que o que havia lá era um grupo minúsculo de gente pobre, beata, que passava os dias rezando e que não queria atacar coisa nenhuma e derrubar coisa nenhuma. Uma das coisas que foi revelada foi a prática de trucidar prisioneiro. Quer dizer, todos os prisioneiros eram amarrados e em seguida eram degolados à vista dos generais. Não era aquilo que você pode dizer, não, faziam escondido, era praça que fazia isso, não, era à vista dos generais que se praticava a degola. o nome de a degola com o eufemismo criado pelos soldados que era a gravata vermelha porque da maneira como era feita o sangue escorria pela frente no peito e não vou contar pra vocês, eu pesquisei os detalhes, mas enfim, não vou contar pra vocês, eu poupo vocês disso. O sangue escorria pela frente por isso que era chamada, fazia assim uma faixa na camisa, por isso que era chamada na camisa não, em geral eles tiravam a camisa, chamada a gravata vermelha. Bom, então é muito curioso porque você vê, você, a revolta de opinião, por exemplo, os estudantes tiveram um papel destacado no, na guerra de canudos da seguinte maneira, eles tiraram manifestos no Brasil inteiro pedindo que os canudenses fossem exterminados. Isso eles fizeram atos públicos, fizeram o diabo. e no caso da Bahia, por exemplo, os estudantes sextanistas de medicina constituíram um batalhão acadêmico que foram pra canudos pra prestar assistência aos soldados feridos. Na hora em que acaba a guerra de canudos e se vê o que era aquilo na realidade, os mesmos estudantes tiram novos manifestos e fazem atos públicos contra o exército e a favor dos canudenses, dizendo que era um absurdo que aquilo não se fazia, etc. Mas o que eu acho mais divertido de todos nessa coisa é o Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa ele era considerado o maior intelectual brasileiro. Ele tinha um prestígio único no Brasil. Penso eu que porque ele era um grande orador e numa sociedade ágrafa e que só tinha o jornal como ninguém sabia ler, só tinha o jornal como mídia, um grande orador passava por ser o maior intelectual brasileiro. O Barbosa, então, tinha feito uma conferência na Bahia no começo da Guerra de Canudos em que ele chamava os canudenses de Horda de Mentecaptos e Galés, porque ele falava difícil, o grande orador falava difícil. E pedia a intervenção da polícia e do exército para acabar com aquela colônia de bandidos, que são os termos dele. Bom, assim que a guerra acaba, ele não republicou essa conferência, mas eu achei no Jornal da Bahia e publiquei. Porque quando a guerra acaba, ele prepara um discurso para ser lido na Câmara, onde ele diz que vai, ele chama os canudenses de meus clientes e diz que vai impetrar o mandato de habeas corpus em favor deles. Depois que morreram, depois que mataram todo mundo. Bom, então eu dei dois exemplos da grande reviravolta de opinião que houve no Brasil nessa época. A passagem da série de reportagens para o livro é uma passagem importantíssima, porque Euclides leva cinco anos para escrever o livro, depois da guerra. vai sair em 1902 o livro. Mas ele seria um enorme volume de 600 páginas. Não quero assustar ninguém, mas sinto muito. É um enorme volume de 600 páginas. Mesmo com o tipo menor, dá umas 500. Bom, mas ele fez muitos estudos, fora as coisas que ele já tinha aprendido na escola militar, ele fez detidos estudos de história do Brasil, história da colonização, história de Portugal, de sociologia, de psicologia das massas, ele fez uma quantidade enorme de estudos. E quando você vai examinar quais são as disciplinas que ele mobiliza em Os Sertões, são muitas, mas a maioria é coisa que ele aprendeu na escola militar e é coisa de aluno que anotou mal. Por isso que tem tanto erro de informação lá. Porque não é um livro de erudição. É um livro enciclopédico, mas não de erudição, porque quase tudo está errado, vamos dizer assim. Eu vou só fazer uma lista das disciplinas que ele teve na escola militar e que ele usa nos Sertões. Química, orgânica, mineralogia, geologia, botânica, arquitetura civil, arquitetura militar, construção de estradas, desenho geográfico, física experimental, topografia, desenho topográfico, ótica, astronomia, geodésia, administração militar, tática e estratégia, história militar, balística, mecânica racional, tecnologia militar e as matemáticas. Isso eu levantei do currículo dele, o currículo escolar, e está tudo lá. Ele usou tudo em Os Sertões. Então, ele não está brincando quando ele fala isso. Só que foi coisa que ele aprendeu em sala de aula. Quase tudo de orelhada, está certo? Então, não há tanto o que admirar em matéria de erudição devido a grande quantidade de erros que existem. Ele anotava errado, ele usou anotações de aula. Por isso tem tanto erro inclusive de nomes, ou mesmo de conteúdos, de livros que ele cita, coisa desse tipo. Bom, mas é uma visão de engenheiro militar que saiu da escola militar, está certo? Então, o que vai resultar esse livro? Uma formidável enciclopédia, onde teorias sobre as causas das secas, que assola o Nordeste, vem lado a lado com interpretações psicocriminais da instabilidade nervosa dos mestiços, que era algo que estava na moda na época. ou então ele critica as táticas desenvolvidas pelo exército e analisa também a religiosidade popular, especialmente a religiosidade do sertão e dos canudenses. Então, você vai ter, no caso do sertão, você vai ter uma enciclopédia misturada com uma denúncia de uma grande injustiça que foi feita a um grupo de pobres diabos no Brasil. No entanto, a contribuição, essa é a maior contribuição da vida dele, mas não vai ser só essa, porque ele não vai se restringir ao sertão. Numa fase subsequente da vida, ele iria à Amazônia e ali se indignaria ante a miséria sem alívio dos seringueiros, sobre os quais ele escreveu páginas memoráveis e até hoje insuperáveis. Se vocês não leram, vão correndo ler um texto intitulado Judas a Asveros, que é notável, literariamente notável, sobre o seringueiro. Muito obrigada. E tudo, essa ida dele à Amazônia começou com a constante insatisfação que era um traço da personalidade dele. Ele tinha, obrigada, um impulso ao nomadismo. ele não conseguia ficar parado em lugar nenhum e tinha um espírito de aventura que o espicaçava. Na linha de tempo da vida dele, acabaria se mudando para o Rio de Janeiro, que foi seu último local de residência, depois de muitos anos como engenheiro civil, pulando de cidade em cidade do interior do estado de São Paulo, onde ele trabalhava para a Secretaria de Obras Públicas. Ele morou em São José do Rio Pardo, onde escreveu Sertões, morou em Lorena, morou no Guarujá, etc. Tudo isso levado pelo exercício da profissão. Mas naquele tempo todo mundo queria ir para o Rio, como hoje todo mundo quer vir para São Paulo. Rio era a capital e a única cidade digna desse nome no país. São Paulo mal chegava aos 200 mil habitantes na virada do século. Euclides também queria ir para o Rio como todo mundo. ele já moveram céus e terras e pistolões para conseguir ir para a Guerra de Canudos. Não é? Na fase em que fixou residência no Rio, ele soube que se preparava, como ele estava no Rio, ele soube que se preparava uma expulsão oficial à Amazônia. Novamente, moveu céus e terras e pistolões, no caso, Oliveira Lima e José Veríssimo, dois destacados intelectuais da época, que foram levar o pedido de Euclides ao Barão do Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores, para que ele fosse nomeado chefe da expedição de reconhecimento ao Alto Purus. O Purus é um afluente do Amazonas. Era importante fazer esse reconhecimento e era iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, porque era preciso fazer o levantamento cartográfico do curso do Rio Purus, porque havia questões de fronteiras nessa época com o Peru e com a Bolívia, onde corre o Rio Purus. Essas questões precisavam ser acertadas, como de fato foram por Rio Branco. O Barão, como todos nós aprendemos na escola, foi a grande cabeça política que conseguiu, através de tratados amigáveis, sem guerras, fixar de uma vez por todas as fronteiras do Brasil. Euclides, felicíssimo, dando largas à sua personalidade aventuresca, novamente partiu para uma expedição que se embrenhava por territórios não desbravados, como ele já tinha feito em Canudos. Ele viajou em dezembro de 1904, a saída foi no dia 3, a chegada no dia 20, quer dizer, bem no fimzinho de 1904 e o comecinho de 1905, desembarcou em Manaus, saiu do Rio e desembarcou em Manaus. Ele se hospedou na casa de Alberto Rangel, que era colega da escola militar, ele também, todo mundo era da escola militar, discípulo literário de Euclides, futuro autor de um livro chamado Inferno Verde de Contos Amazônicos, onde você vê claramente que ele está procurando emular o estilo de Euclides. Mas são interessantes os contos, são ruins, não? Os preparativos para a saída da excursão, da expedição, se arrastam de janeiro até abril para desespero de Euclides, que escreve frequentemente para seus amigos no Rio se queixando. Faltam instruções das autoridades superiores, falta material, falta verba, falta tudo. Mas, finalmente, eles partem com duas lanchas e um batelão de mantimentos. Bom, vocês podem imaginar o que seria naquela época a jornada varando a Amazônia afora, em meio a perigos e tremendo desconforto e uma viagem que foi cheia de percados. O batelão de mantimentos logo naufragou e eles ficaram sem mantimentos. Tiveram que abandonar as lanchas porque elas encalharam, arrastaram, por causa do atraso começou, o rio entrou na vazante. Então, deviam ter ido em janeiro, só foram em abril, o rio já estava em vazante. As lanchas não encalharam, eles tiveram que arrastar canoas para conseguir passar os trechos mais rasos. e chegaram ao destino famintos, esfarrapados e com malária. Ao todo, durou seis meses e meio a expedição, mas eles cumpriram a missão a contento, como se pode ler no relatório que Euclides escreveu em seguida, depois de voltar ao rio, onde chegou no dia 5 de janeiro de 1906. Ele forneceu mapas sobre pontos litigiosos da fronteira e instruções para a construção da ferrovia, da futura ferrovia Madeira Mamoré. Mas ele não se, como sempre, não se contentou só com suas funções oficiais. Logo, denunciaria o trabalho semi-escravo dos seringueiros no artigo intitulado Entre os seringueiros na revista Cosmos. Trazia da Amazônia a intenção de escrever um livro intitulado Um Paraíso Perdido que seria, como ele mesmo dizia, ele disse em cartas, os sertões do norte todo de denúncia das terríveis privações que passavam os seringueiros. Mas ele morreria três anos depois, ele morreu com 43 anos, sem ter escrito esse livro. Muito mais tarde, décadas mais tarde, os artigos avulsos que escreveu sobre o tema seriam reunidos numa compilação e publicados com esse título de Um Paraíso Perdido. Mas não é o livro que ele escreveu. Ele não chegou a escrever esse livro. O mais notável deles é esse Judas Asverus que eu falei a vocês. Num lance de interpretação arrojada, ele era um, realmente ele era um escritor visionário, ele compara o Judas que é malhado na sexta-feira santa, no sábado de Aleluia, aliás, ele compara o boneco do Judas a um bode expiatório do sofrimento dos seringueiros que jamais pagarão sua dívida no armazém do dono do seringal e, portanto, não poderão nunca ir embora dali. Enquanto o Judas, boneco malhado, compensatoriamente desliza rio abaixo na jangada em que o colocaram. É genial, não é? Como interpretação. A CIDADE NO BRASIL